E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meu Deus, que musiquinha linda, hein? Rapaziada, sei que muitos de vocês já vão fazer um cover ridículo, tá ligado aquela vergonha alheia que dá na pessoa quando você acaba de fazer alguma coisa e se arrepende, eu tô com isso agora. E enfim pessoal, sei que muitos de vocês vão pedir a música, essa música aqui, quem arrumou pra nós aí, pra galera que produz vídeo, foi o Vini do canal Everything For Editors, aquele canal que eu recomendei pra vocês. O canal tá aqui na descrição, o vídeo que ele passou mais um pacote lá, uma pasta com algumas músicas em 8-bit, também tá na descrição, 8-bit, tá ligado? Entendeu a piadinha aí? É o seguinte rapaziada, tô aqui trazendo pra vocês hoje mais um Ace, esse Ace, esse Ace, que lindo de falar isso, é de Bereta, ou Berreta, ou Marreta, o que vocês quiserem dizer aí, a arma é de vocês, enfim. Não tenho muito o que falar dessa arma, caraca, eu sempre falo, esse é o bordão dos Ace, eu não tenho muito o que falar dessa arma, mas é real, não tenho muita coisa pra falar dessa arma, só sei que eu curto ela pra caramba, eu acho ela uma arma leve, como vocês estão vendo aí, eu tô jogando ela com a mira de bolinha, quis dar uma diferenciada no bagulho, Eu não lembro se é o último vídeo, eu tava usando a mira de bolinha, mas enfim, quis dar uma diferenciada no bagulhete aí, e tô jogando com ela aí, bem no estilão, mira amarela, o ruim que é quando ela dá essa smoke amarela aí, o bagulho, olha, você não consegue enxergar nada, né? Mas enfim, é uma arma bem bacana, e cara, o mais lindo dela é esse Reload dela, o cara da Reload joga o pente pra trás, é uma coisa muito linda. E caraca, agora bateu um bagulho na cabeça aqui, será que eu já fiz Ace de Bereta? Se fiz, vai ficar dois aí pra vocês, porque sim, porque a vida é louca. E é o seguinte, rapaziada, tem alguns recadinhos pra você aqui, e é basicamente pra isso que eu uso os vídeos de Ace, né, a galera fala que vídeo é curto, mas geralmente vídeo de Ace é pra dar um recadinho pra vocês, E até porque o vídeo é curto, e eu não tenho como pegar um assunto tão longo, geralmente quando eu quero tratar de um assunto longo, eu trago vlog, ou no canal de vlog, eu trago um assunto gigantesco aqui no vídeo de explosivo. Mas é o seguinte, eu queria deixar claro pra vocês, que eu voltei as aulas, muito provavelmente, é... eu tava pensando aqui, eu não vou parar de fazer os vídeos, eu lembro que eu falei pra vocês, Não, quando eu voltar as aulas, eu vou voltar a fazer vídeo segunda, quarta e sexta, mas não, rapaziada, eu vou tentar trazer vídeo todos os dias, e vou tentar trazer de sexta-feira vídeo de Minecraft pro canal de Minecraft, E pelo menos um vídeo de vlog pro canal de vlog, o canal de competitivo vai ficar um pouquinho mofando o tempo, e eu acho que é isso, esse é o recado que eu queria dar pra vocês, Eu vou continuar fazendo vídeo todos os dias, então, pro canal principal, porém, eu já não ando fazendo tanto Open Lobby, não tenho jogado muito com vocês, E isso vai diminuir um pouco mais ainda, essa é a coisa ruim da história, porque o tempo que eu vou estar, agora eu tô me dedicando mais ainda na faculdade, Porque chegou a segunda grade de matérias, e são matérias legais, a parada mais prática, então eu desejo mais uma dedicação, e eu tô me dedicando um pouquinho mais, Então o tempo vai ser bem espremido mesmo, então o tempo que eu tiver, que eu conseguir fazer Open Lobby com vocês, Eu vou fazer, geralmente nos finais de semana, à noite, tipo às 11h30 da noite, 11h, eu vou estar fazendo algumas Open Lobby com vocês, Então quem puder jogar às 11h aí, é só colar que nós estamos no RC, então é basicamente isso, rapaziada, se você gostou, vídeo rapidinho aqui, Só pra dar esse recadinho pra vocês, e espero que vocês tenham curtido esse Ace aí, joinha favorito, não se esqueça de dar aquela força, Pra gente conseguir passar dos 350 ou 300, eu não lembro qual que é a média que eu tinha estimulado, estipulado, enfim, É o seguinte rapaziada, muito obrigado pela audiência, se inscreve no canal pra acompanhar o trabalho, e fui!